É mulher, é mulher, é mulher Ah, 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 ah Por essa você cheguei Gente que tá gostoso é desse jeito que me sinta Piranha vem de shortinho covado que é uma delícia Olha como ela trava na pica Olha como ela trava na pica Trava na pica Trava na pica Trava na pica Olha como ela trava na pica Olha como ela trava na pica Essa é na pica Trava na pica Pica na pica Ela brota no cabana Pra poder fuder comigo Ela brota no complexo Pra poder fuder comigo Quem é ela? Ela é Maria, bandido Quem é ela? Ela é Maria, bandido Pra todo serrão Pra poder fuder comigo Quem é ela? Ela é Maria, bandido Quem é ela? Olha como ela trava na pica Olha como ela trava na pica Ela é Maria, bandido Maria, bandido Ela pica na pica Maria, bandido Maria, bandido Tá da pica, pita na checa Trava na pica 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 Inscreva-se no canal